Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Energia Solar é com o técnico solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Atenção, geração. Acabou seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Estamos chegando em São José dos Quatro Marcos. Mais uma vez, a gente vai ouvir o vereador Edson. Ele que cobra o prefeito James sobre o piso salarial dos professores da rede estadual. Ele que usou a tribuna no dia 23, na sessão da Câmara, pedindo que o prefeito possa olhar rapidamente para os professores da educação municipal, senão pode acontecer uma greve. Veja o que o vereador disse no dia 23, na sessão ordinária da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos. A educação, presidente, nós sabemos que há uma luta aí da categoria para conseguirem o piso nacional da educação. Já foram feitas várias datativas, reuniões, e o gestor não cede a parte dele. Pelo contrário, foram feitas reuniões no Ministério Público, ou os professores se sindicalizaram, filiaram, estão muito mais unidos, no mesmo propósito, que é o quê? Garantia de direito. Na democracia, nós temos direitos e deveres. Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direito à infraestrutura. E temos deveres de zelar pelo bem próprio, pelo patrimônio público, de zelar pelo bem comum da comunidade. E essa categoria da educação, presidente, vem fazendo que o nosso município seja respeitado a nível estadual. O nosso município tem um dos melhores IDEB de Mato Grosso. Os nossos professores foram premiados a nível estadual, fruto do seu trabalho, fruto daquilo que é o seu dever, que é de ensinar, que é de preparar a sua aula, de planejar, da sua luta diária, do seu carinho, do seu empenho, da sua dedicação, assim tanto quanto o professor Jefferson. Se os alunos dele foram para o Cuiabá competir e voltaram premiado, é o quê? É o quê? Fruto do trabalho, da dedicação. Assim também é na sala de aula. O professor do município, ele tem aí uma perda salarial com relação ao piso nacional, que beira 30%. Eles se uniram, se sindicalizaram, judicializaram a questão. Em primeira instância, ganharam, ganharam e o gestor, ele batia no peito dizendo que só pagaria dívida se o juiz, se a justiça terminasse. E foi determinado e mesmo assim não pagou. Fugiu da raia. Esperou no último dia de vencer o acordo para ele recorrer à segunda instância. Então por que, senhores pais, senhoras mães, que eu trago aqui essa notícia? Porque se algum dia o seu filho ou a sua filha for para a escola e ela estiver fechada por motivo de greve, é comum dizer que o culpado é o professor, que ele é mercenário, que só pensa em salário, só quer dinheiro. Mas se fosse você trabalhando com 30% a menos do seu salário, você gostaria? Você estaria contente? Você estaria feliz? Às vezes falta empatia, né? A gente se coloca no lugar do outro, entender a dor do outro. Então, eu espero que a nossa secretária municipal de educação e cultura, professora Rosineia, juntamente com o nosso prefeito municipal, com toda a sua pasta, que possa analisar com muita responsabilidade, com muita paciência, com muito empenho para buscar uma solução que possa resolver essa pendência salarial na educação, porque já ganharam em primeira instância. Se ganhou em primeira instância, quer dizer que eles estão brigando por algo que é legal, que é direito, que é constitucional. Como se não bastasse essa perca salarial? Se vocês, pais, mães, virem nas estruturas físicas, nossas escolas, vão ver algumas realidades. E se vocês conversarem com os professores, vão ver que nos bastidores, nem uma condição boa, que seja mínima de trabalho, os nossos profissionais de educação estão tendo. Essa escola mesmo aqui, na qual estamos agora, vereador Evelas Vasconcelos, é a maior do município. Aqui, a internet é péssima. A condição do trabalhador aqui, para planejar sua aula, preparar sua aula, é péssima. Está faltando melhor investimento do gestor. Será que é algo surreal, de milhões? Não. Aparentemente, um aparelho que custa menos de 10 mil reais, já ajudaria bastante a resolver esse problema. Ou seja, uma escola, na qual os professores são premiados, ganham valor acima de 100 mil reais, aonde eleva o nível de conhecimento do seu filho, da minha filha. Será que o professor não merece um aparelho de 10 mil reais, para que possa preparar melhor ainda as aulas dos nossos filhos? Será que a educação municipal não merece um investimento de 10 mil reais? Então, administrar recurso público, é pensar no todo. Não é porque eu sou professor que eu estou defendendo a classe da educação. Não. Defender a educação é defender o interesse do coletivo. Porque se o seu filho vem na escola, se você acredita que a educação pode mudar a vida do seu filho, eu estou defendendo o futuro do seu filho também. Então, eu estou aqui dizendo que se essa problemática salarial da educação não for resolvida, pode sim, infelizmente, chegar aqui na educação do município a ter uma greve. E o culpado não são os servidores. O culpado é aquele que não quer pagar aquilo que é direito. Lei é para ser cumprida. E apenas esperamos isso. Cumprimento do piso nacional da educação para os servidores do município de São José dos Pátios Marcos. E o culpado é um xliquido de São José dos Pátios Marcos. José dos Pátios Marcos.